Vídeo rápido aqui pra você, como ganhar 10% de rentabilidade em menos de 30 dias em cima de mil reais. E eu já te adianto que não é clickbait. E se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e eu sou o educador financeiro aqui do Cada Dia Mais Rico, o canal que te deixa cada dia mais rico. E não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve aqui no canal e ative as notificações que dessa forma você ajuda o meu trabalho. E sem mais enrolação, hoje no dia 11 de março, o Banco Sofisa Direto alterou a sua promoção Indique e Ganhe, que antes você ganhava um bônus de 50 reais ao abrir a conta, e agora você ganha um bônus de 100 reais ao abrir a conta utilizando o meu código que vai estar aqui na descrição e vai estar fixado nos comentários também. E como que funciona essa promoção, né? Não é simplesmente você abrir a conta, tem algumas regrinhas. Após você abrir a conta colocando o meu código que vai estar aqui embaixo, você precisa, dentro dos primeiros 30 dias corridos, após o momento que você fez a abertura da conta, fazer um investimento no valor mínimo de mil reais em algum investimento, pode ser um CDB, uma LCI ou uma LCA do Banco Sofisa, mas esse investimento precisa ter um prazo de resgate de dois meses ou mais. Fazendo isso, você já está apto a receber esses 100 reais de bônus. E você recebe na forma de um CDB de liquidez diária, então no dia seguinte que você recebeu o bônus, você já pode resgatar o dinheiro e transferir para uma outra conta se você quiser. Então imagina da seguinte forma, você pega mil reais, que às vezes está parado ou está investido em um investimento que está rendendo pouco diariamente, você vai abrir a conta no Banco Sofisa, utilizando o meu código, faz essas regrinhas aí, faz o investimento lá, o dinheiro vai ficar preso só por uns dois, três meses ali, dependendo do investimento, você recebe esse bônus de 100 reais em cima de mil reais. Então é uma rentabilidade de 10% em cima de mil reais. Para você ter uma noção, se você deixasse mil reais durante um ano no Tesouro Selic, por exemplo, rendendo aí mais ou menos 10%, um pouco menos, no ano aí já descontando o imposto de renda, você não conseguiria ter essa rentabilidade. A rentabilidade líquida seria inferior a 100 reais em um ano inteiro, caso a taxa Selic permanecesse no mesmo patamar. Então a gente está falando de uma rentabilidade de um pouco mais de um ano em alguns dias. E como que você faz? Na hora que você abrir a conta no Banco Sofisa direto, no canto superior esquerdo, no aplicativo, você vai clicar ao lado do seu nome, vai procurar por investimentos, renda fixa, e lá você tem todos os investimentos em renda fixa do Banco Sofisa direto. Tem CDB pós-fixado, pré-fixado, tem CDB atrelado à inflação e tem LCA também. Só que alguns investimentos do Banco Sofisa não entram na promoção, que são os investimentos com prazo de resgate inferior a dois meses. Como por exemplo, o CDB de liquidez diária do Banco Sofisa rendendo 110% do CDI. É uma boa rentabilidade, mas não entra nessa promoção, porque precisa ser um investimento cujo resgate só pode ser feito após dois meses. E descendo aqui, você já tem muitos outros investimentos com resgate de dois meses, três meses, seis, um ano, tem até de cinco anos. E bem lá embaixo você vai ter as LCA's. Se você não sabe, uma LCA é um investimento isento de imposto de renda. LCA significa Letra de Crédito do Agronegócio. É um investimento que financia o setor do agronegócio. E por ser um setor estratégico para o governo, ele dá esse incentivo fiscal, que é não cobrar imposto de renda. Por isso que geralmente uma LCA tende a ser mais rentável do que um CDB. Caso você decidisse abrir a conta no Banco Sofisa somente para pegar esse bônus e não mais utilizar os investimentos ou nada do Banco Sofisa, o que faria sentido você fazer seria você pegar algum investimento de curto prazo, só para passar ali do prazo de dois meses. Nessa situação você tem algumas opções. Você pode pegar um CDB pós-fixado de 102% ou 104% do CDI, cujo resgate é de dois a três meses, ou então uma LCA com resgate em três meses. Qual desses é mais rentável? A LCA tem uma rentabilidade um pouquinho maior. A diferença é bem pequena. Só que como você não tem nenhum risco maior em uma LCA, nem em um CDB, o risco é praticamente o mesmo, você tem em ambos ali a segurança do Fundo Garantidor de Créditos, o que faz sentido é você investir na LCA devido a maior rentabilidade. Lembrando que isso é promocional, só está válido até o dia 18 de março agora. Se você está vendo esse vídeo depois do dia 18, vem aqui na descrição e confere se essa promoção ainda está valendo. Pode ser que eles prorroguem esse valor de R$100, mas o que já vem desde 2018 é a promoção Indique e Ganhe no valor de R$50, que já é bom, só que o dobro é melhor ainda. Bom pessoal, e por hoje é isso. Esse vídeo foi só para te mostrar essa promoção Indique e Ganhe, que talvez você não conhece e agora está pagando o equivalente a 10% de rentabilidade em cima de R$1.000. E se você tem dúvidas se o Banco Sofisa Direto é uma boa instituição, vão ter alguns cards aqui em cima e alguns links aqui na descrição de vídeos onde eu faço um comparativo entre instituições. Eu comparo o Banco Sofisa com outras instituições. E eu já te adianto que sim, o Banco Sofisa Direto é uma boa instituição, é uma instituição lucrativa e com uma boa saúde financeira. E com isso eu vou ficando por aqui, sem mais, meu nome é Marco Antônio, você está no canal que te deixa cada dia mais rico e até o próximo vídeo.